Tem alguma coisa muito boa contra o Chinajan? Vê, você lê simpótese pro top, se quiser. Pior que eu não tenho, véi. Caçopeia? Cês que sabem, véi. Cês sabem? Acho que essa caça tá nice, mano. É? Acho que sim. E o Vitola. Vitola é legal também, né? Baneiro, baneiro. Baneiro. De caça, véi. Pô, Vitola era legal, véi. Era, eu tava pensando nele. Duas horas depois... Mil milhão de anos depois... Cara, que silêncio, hein, galera? Clima tenso? Tô focado no... Tô focado no draft, né? Poder focar e ficar sem piadinha por um momento? Só pra... Tá aí, vô. Só pra gente decidir o nosso draft? Pô, queria testar aí. Os caras falaram que Trundle de Minerva, né? Falou. Mandato. Muito roubado. Que que é isso aí? É... Porque cê bota o pilar e dá o debuff, tá ligado? Mas... E aí dá mais dano pra quem bater. Será, velho? Acho que não, né? Só que aí no safe, né? Cê morre rapidinho... O que que cê faz se não for mandato? Ah, Solari mesmo. Padrão. Solari? Solari, o teu sign, acabou. É full poke daí, tá ligado? No mandato. Vamo deixar no papel? Depois cê testa. É. Deixa passar no kill? É, deixa no papel mesmo. Eu tô com a pressa no top aqui, mas... Não tem ward pra ter pra ir não. Não, não, não. Cê não precisa. Só se tipo assim, X-A aparecer e tal, tá ligado? Acho que ele skipou, velho. Deve tá no raid agora. Vai limpando um pouco. Ou tá mid, tá mid. Deixa ele... Tá mid. Tá, flushou. Que que é isso? Mano ficou louco aqui, o Ryze flushou. Só dano, só dano. Ó, Ryze descendo. Ryze descendo pra wardar. O Ryze tá pelo bot side, tá? Vou puxar mid. Tá bom. Tá aqui, bot. Tá aqui, bot. Não, não precisa, não precisa. Calma que o Ryze pode depar agora. Ryze tempo mid. A gente pega na torre, a gente pega na torre. Pode ir top side lá, velho. Eu vou dar hover bot, esse cara não pode puxar não. Ó, X-A, 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 X-A. Eu tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Compre slow. Tá, compre slow, compre slow. Vou chegar por trás, tá? Vou chegar por trás. Vou chegar aqui, vou chegar aqui. Tá, X-A sem flash. Vai slow, vai slow. Incendiar a... Boa, não tem W, Samira. Ela morre. Tá preso. Brawl. Boa. Dá pra deixar frizzado. Não, não, só... Já puxo, já puxo. Vou dar basic. Ele tá meio sem mana. Eu acho que ele vai resetar. Ele pode entrar, ele pode entrar. Tá. Eu posso dar um hover pra cima. Posso ir na galinha, posso ir na galinha. Ele tem hard aqui, ó. Posso ir sem flash, gado. O Ryze chega primeiro, eu acho. Não, não. Eu cheguei primeiro, eu cheguei primeiro. Ah, o Ryze tá ali, não eu. Eu vou dar base. Eu vou base só. Ryze top. Deu na bot. Deu na bot. Repetinho. Não tem. Ryze sem flash, Ryze sem flash. Vai igual. A gente tem TP. Se para descendo também dá vai bot. Tem big lane aqui. Eu vou ter pressão mid, mano. Posso descer depois. Eu desço aqui, Eza. Eu desço aqui, Eza. Vocês, vocês. Eu movo também. Não, não. Só para guardar o galinha aqui. Guardei galinha dele, dá para invadir aqui o list de banger. Obrigado. A gente vai tá. Mid, mid, mid. 4, mid. 4, mid. Matei um. Zé, atinou. Não puxa a full, não puxa a full. Ó, vem. Sem flash. Tô subindo, tô subindo, tô subindo. Vai na Leandro, vai na Leandro. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. A cara tá matando. Galinha, galinha, galinha. Galinha, galinha. Galinha, galinha, galinha. Galinha, galinha, galinha. Galinha, galinha, galinha. Galinha, 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 galinha. Ai. Vamos. Tô seis, viu? Tô seis. É vocês, é vocês. Eu vou pegar a Baricara e puxar outro. O Ryzen pode ter guardado o... Acho que ele guardou o bot, né? Acho que ele guardou o bot. Eu vou ter stack de wave aqui no top, velho, pro Aralto. Tá. Cara, não precisa começar insta também, tá ligado? Sim, sim. Segura um pouco. A Leona provavelmente vai reto aí, tá? Cuidado o Simon, ele pode ultar no mid aí. Tá, tô de boa. A gente vai stack a wave bot, tá? Na catapa eu subo. Tá. Ok. O Ryzen vai ter pressão só nessa aqui. Aham. A gente vai só chutar o Aralto aqui. Pode começar o Aralto, se quiser. Pode começar o Aralto, se quiser. Não, o final tá lá, pô. Então se eles começarem... O Ryzen bot, o Ryzen bot. Nós ganhei 3x3x3x3. A gente ganha, só no boy bot. Não, tá aqui, tá aqui. Tá mid, tá mid. Se vocês vão vir, ele vem por aqui, velho. Ou ele vai reto o bot, viu? Cuidado aí. Morou. Tá, a gente vai puxar essa aí. A gente vai puxar essa aí. Eu vou, tô dando o hover bot, tá? Pra dar cover. Acho que eles não vão parar outro não. O Ryzen pode tá no red agora, vendo o red dele. Ó, o Ryzen aqui. Tá farmando a jungle só. Acho que dá, hein? Se você tá em cá. Não, acho que em dois... Se tá indo vocês, ó. Olha esse cara. Ó, eu tô dando a volta aqui. Ele já tá no pitch, tá? Tá. TP atrás, TP atrás de vocês. Eu tô de boa, tô de boa, tô de boa. Tá, tô na frente, tô na frente. Se tem esse cara de boa, ele vai perder muito a bancaira aqui. Tem flash, tem flash, tem flash. Tem flash, tem flash. Ó, o teu eu saio, o teu eu saio. Tem flash. 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 Ó, dá pra bater mid aqui. Bate mid sem aralto, tá? Dá pra dar, né? Pega o blue na volta, Tim? Ahn... Pode ser? Tá, vou da base, vou da base. Cuidado que o saio pode atacar. O saio tá no hill, o saio tá no hill. Vou esperar um pouco. Espera, espera um pouco, espera um pouco. Vai rolar 5x5 no mid, tá? Tá, vai dar. Eu posso mover, ó. Eu tô ouvindo com você aqui, ó. Move pra atacar a hero de mid. Move pra atacar a hero de mid. Não, não, não. Já estão aqui, já. Tá. Ó, o saio tá aqui. Tá sem flash rise, tá? Então. Ele não pega o gold, não. Tem dado nele, a gente mata. Foi... Ele tem tudo ainda. Ele tem tudo ainda. Ó, eu tô olhando pra TP. Tem 5 atrás aqui, velho. Tem 5 atrás. É melhor só sair pra cima aqui. A gente ganha, a gente ganha. A gente ganha pra não tapar. Ai, mole. Eu não vou tapar, não, velho. Ganha, né? Ganha, né? Algo me deu muito dano ali, velho. Você quer pegar bot, Tinha? Pode ser, pode ser. Eu vou sair já. Toma aqui, já. Toma aqui, já. Toma aqui, já. Ó, eu respondo as do top e pego a próxima do mid, velho. Tá cortando eles aqui, ó. Que isso? Engage mid. Ai, tô sem ult, velho. Tá trepando também. Tá trepando. Foi marotado demais. Toma, mano. Vocês diem lá? O UPS tá, o UPS diem lá. Acho que não, 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 não. Tem. Cuidaram. Exausti, exausti. Deixa eu pegar essa mira. Exausti, eu tenho pilar nela. Essa mira tá top. É só 4x2. Samira sem flash. Eu tenho Q em 2, 1. Tinha exausti, tinha exausti. Tá sem flash, Samira. Boa, boa, boa. Safadinhos. Bota a cara alta aqui, já. Caralho. Ó, o Riot tá subindo. Cuidado aí. Vai ser 5 cara a mid. Boa. Eu zonei aqui. Eu zonei aqui. Voltei GP. Ó, saiu atrás, saiu atrás. Push dele. Nossa, aí pegou todo mundo. Cada um por si, cada um por si, irmãos. Levantei dois bots, tem um arauta ali ainda. Pilar em 5 só, tá? Eu tenho Q em 4, eu tenho Q em 4. Pilar em 2. Pilar em 3, 2. Pode ir, pode ir. Pilar. Passa a mira ali. Cuidado que eu tô bot aqui. Vai, vai. Vai pro veneno ali. Caralho, cara. Eu vou ficar mais um pouquinho aqui, só pra sentir. Só pra sentir a vibe. Vai também. Ó, o R2R. Ai, fodeu. Invei ninguém. Ah, ele sabia onde? Ah, vai ter drake, hein? 30 sec. Acho que não vale a pena esse drake aí, mano. Ah, não tem nada pra fazer. É, então. Não tem nada pra fazer. É, eu queria topside lá, tá ligado? Fazer o baron ali na hora. É que tem que arrumar a wave do bot também, pra puxar ele. Até o fim lá pro lado. Pô, acho que a gente pode levar esses dois sem nibe aí, não? É, agora a gente pode. A gente faz baron, a gente faz baron depois. Vai tentar terminar ou vai virar nesse? Que eu posso ficar aqui na jungle. Cleanou o baron já? É, vamo ver. Os dois, vai. Faz os dois, vem. Termina, xo bot. Xo bot, vem, 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 vem. Tá, eu vou bater aí então. Tá, eu tiro com Pilar se eles vêm. Tem wave boa top também, viu guys? Muito longe os caras. Dá pra ir mid top, joga em varo. E qual mid top que você? Tá, não luta aí, tá? A gente já puxou o mid game. Eles tavam pra baixo ali, velho. O que que tavam fazendo não? Ó, saiu um bot ainda, ele tem que ser par. Só eu sincronizo as waves do mid top aí. Mas vocês não podem ficar os três na jungle não, velho. Tem que fazer por aqui, velho. Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Eu tô indo, eu tô indo. Tô lutando. Tô lutando. Eu tenho exaustão a Samira. Eu tenho exaustão a Samira. Eu não sei exaustão a Samira. Exaustão a Samira. Vem pra cá. Samira, Samira, guys. Samira, Samira. Ai, achei que eu tinha flash. Olha o Ryze. Traz em mim aqui. Gol tarato. GG? Puta é a parede. Você mata ele, Tim? Sai o AI, socorro. Deu doideira aqui, deu doideira aqui já. Sai o meu turn. Só dois GG agora, velho. Três inib. Tem TP? Tem. Tem não. Ah, o 7 tem, mano. Vamos full aqui. Samira fechou, não fechou? Fechou, fechou. Fechou, fechou. Só vamos no mid, GG. Quer entrar aqui na jungle? Pra ver? Tô esperando. Tô esperando o... Cara, pior que na real não. A gente tem Baron. Eles querem lutar. Olha a Leona movendo. Tadinho. Samira top. Não, não. Só vamos. Querem nada. Só o tempo aí no mid? Ali, ali, ali. Só o tempo aqui. 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 Dá pouco aqui. Tá de boa. É nosso, é nosso, é nosso. Tem o Penta e dois. Tem o cara aqui. É o Penta. Ai, ai, ai. Eita, eita. Ladrãozinho. É, foda. Eu achei que era nada. V.O. aqui, velho. Não, não tem pó. Caramba, velho. Não peguei uma kill. Que tristeza. Pô, vocês guardaram as duas UTs pros zumbis? Isso aí, mano? Nem precisou das UTs. É isso, ganhei. GG, GG. GG, GG.